6. Lugares de memória A Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre a fotografia de uma turista em Auschwitz. A imagem nos provoca a reflexão sobre como devemos nos comportar em lugares de memória e consciência. O que esses lugares devem nos convocar a pensar sobre o passado? A empatia com as vítimas, a condensão do que ali se passou, a valorização da democracia e dos direitos humanos. Não é a primeira vez que imagens como essas são divulgadas. Então nós temos aqui a imagem da Folha de São Paulo. A Auschwitz pede respeito à memória do Holocausto após fotos descoladas de turistas. Lugares de memória Existem muitos museus do Holocausto em todo o mundo. No Brasil, o Museu Holocausto está situado em Curitiba, com uma aparência externa que pouco lembra um museu. A iniciativa curitibana em muitos se assemelha a outras que já tive a oportunidade de conhecer. É um museu marcado pelo aspecto sensorial, fechado, escuro, onde em algumas partes da exposição é possível ouvir sons que ambientam o episódio narrado naquele momento, como a noite dos cristais. Os museus sobre o Holocausto nos levam a refletir sobre o lugar de ditadores, como Hitler, nas exposições. Ausente em termos visuais em quase todas as exposições que tive a oportunidade de conhecer. Nas postagens, são apresentadas formas pelas quais as novas gerações têm contato com o tema do Holocausto. As reflexões sobre os dois espaços museais destacam a importância de compreender no público a seguinte atitude. Então, vejam só, as reflexões sobre os dois espaços museais. Aqui, nós temos as duas imagens. Na primeira, a turista desconsiderando o contexto como sendo um lugar de memória de vítimas que sofreram bastante nesses locais. Reparem que é uma das questões, que inclusive eu comento bastante no curso, que nos exige uma interpretação dos elementos verbais com os elementos visuais. Nós podemos perceber a turista, tirando uma foto descolada, em um ambiente que representa a tristeza, a morte, o sofrimento, como se fosse alguém insensível ao que aquele local representa. E, no museu em Curitiba, nós temos destacado esse aspecto da sensibilidade, fazer com que o visitante sinta, de alguma forma, aquilo que o museu quer representar. Então, as reflexões sobre os dois espaços museais destacam a importância de promover no público a seguinte atitude. A opção A. Anistia diante de crimes violentos. Não, não é essa referência aqui, anistia. B. Punição diante de práticas genocidas. Também não. Não é o que nós podemos perceber nessas postagens. Não se busca que a punição diante de práticas genocidas. A gente tem que focar no que está aqui, tanto no elemento verbal, como no elemento visual também. Não há dúvida nenhuma de que práticas genocidas devem ser punidas. Mas, não é o que nós encontramos nessas postagens. A opção C. Esquecimento diante de regimes autoritários. Também não. Não é o que esses espaços buscam. E a opção D. Sensibilidade diante de experiências traumáticas. Exatamente esta a opção. No que diz respeito à primeira postagem, a sensibilidade deve existir por parte daqueles que estão visitando um local tão traumático. E já na segunda imagem do museu em Curitiba, essa sensibilidade é buscada justamente pelo próprio museu. Ele busca fazer com que o visitante sinta este momento, sinta este local como sendo um local que está representando um determinado ponto da nossa história. Que não deve ser esquecido. Portanto, a opção correta da sexta questão é a opção D de dado. Sétima questão. Exu inventa seu próprio tempo. Com Exu, não há começo nem fim, porque tudo é processo. E, ao se constituir, cada finalidade afeta outra parte para além do espaço-tempo. Em termos cíclicos ou solares, o nascente coexiste com o poente, por causa da força do agora. Isso quer dizer que o acontecimento manifesta-se inaugurando algo novo no presente, mas numa dinâmica de retrospecção, o passado que se modifica, e de prospecção, que se dá no tornar possível. Em outras palavras, esse acontecimento não é, em si mesmo, temporal. Isto é, não está no horizonte determinado, mas é temporalizante. Funda o tempo, o que implica já trazer consigo o seu poente e o seu nascente. No texto, o filósofo Muniz Sodré analisa a cosmovisão Nagô e sua forma de se relacionar com o tempo por meio da entidade Exu. Para o autor, Exu não se insere no tempo pré-existente, mas inventa o tempo no qual se insere, mobilizando o passado e o futuro para executar sua ação no presente. O texto de Sodré permite ao docente da História abordar percepções sobre o tempo, valorizando perspectivas. Opção A, étnicas e estatais. Não. Não há essa referência aqui ao aspecto estatal. O Estado, por exemplo, ditando a percepção sobre o tempo. Opção B, sociais e culturais. Exatamente essa opção a ser marcada. Exu aqui representando as religiões de matriz africana e, obviamente, tendo reflexo no aspecto social. Então, de fato, esse texto permite ao docente abordar percepções sobre o tempo. Então, está muito claro aqui essa questão do tempo. E também valorizando perspectivas sociais e culturais. Está bom, pessoal? Nós não temos aqui uma referência feita ao aspecto político, muito menos econômico. Está bom? Então, a opção correta da sétima questão é a opção B de bola. Oitava questão. Conhecendo as nossas histórias, geografias, cosmologias e todos os conhecimentos dos ancestrais, no contexto da escola indígena e fora dela, percebi que as dificuldades de viver na aldeia foram impostas pelos colonizadores, tirando a dignidade das pessoas. E, por isso, na mentalidade dos meus pais, viver bem era estudar e deixar a aldeia. Percebi, então, que a educação era muito mais do que eu pensava. Assim, a importância de ser professor indígena aumenta. Não se trata apenas de dar aulas para 40 alunos, mas para um povo que foi historicamente invisibilizado e violentado pela sociedade não indígena colonial. O relato acima é de Eliel Benítez, professor indígena de Dourados. Em sua fala, ele estabelece relação entre memória e outros dois conceitos fundamentais para o ensino de história dos povos originários do Brasil. Então, vejam, quando ele diz As dificuldades de viver na aldeia foram impostas pelos colonizadores, tirando a dignidade das pessoas e, por isso, na mentalidade dos meus pais, viver bem era estudar e deixar a aldeia. Podemos perceber aqui que esses colonizadores mudaram a mentalidade dos ancestrais, dos pais silenciando a própria identidade, uma vez que os pais passaram a pensar que viver bem era estudar e deixar a aldeia. Então, aqui a gente tem um processo de apagamento da própria cultura, das memórias e, consequentemente, uma mudança na própria identidade. A identidade é composta por memórias. Então, um conceito fundamental para o ensino de história que se faz presente aqui nesse trecho é o de identidade. E reparem no último período. Não se trata apenas de dar aulas para alunos, mas para um povo que foi historicamente invisibilizado e violentado pela sociedade não indígena colonial. Essa consciência ele tem por ser um professor indígena. Então, ele diz que a importância de ser professor indígena aumenta. Ele percebe que a educação era muito mais do que ele pensava. Então, a gente percebe aqui que a educação ganha um papel importante e o fato de ele ser professor indígena é também muito importante para que isso seja levado para as aulas de história. E o fato de ser professor indígena pode contribuir para a preservação da própria cultura. O que nos traz aqui outro conceito fundamental que é o de resistência. Portanto, nós podemos marcar aqui o item A na questão 8. Nona questão. Como situar na longa história do livro, da leitura e das relações com a escrita, essa revolução anunciada, de fato já iniciada, que faz passar do livro ou do objeto escrito ao texto eletrônico e à leitura em uma tela? É necessário, para responder a essa interrogação, distinguir claramente várias formas de mutações, cujas relações estão ainda por ser estabelecidas. A primeira revolução é técnica. Modifica, em meados do século XV, os modos de reprodução dos textos e de produção do livro. Com os caracteres móveis e a prensa para imprimir, a cópia manuscrita não é mais o único recurso disponível para assegurar a multiplicação e a circulação dos textos. A revolução de nosso presente é, evidentemente, mais radical do que a de Gutenberg. Ela não modifica somente a técnica de reprodução do texto, mas também as estruturas e as formas do suporte que o comunica aos seus leitores. Uma das características da revolução analisada por Chartier é a passagem de textos impressos para versões eletrônicas, processos que apresenta potencialidades e desafios para o ensino de história. Lembrando que, em nosso curso, nós temos a análise de uma obra de Roger Chartier, A História ou a Leitura do Tempo. Nós temos aqui essa referência à passagem de textos impressos para versões eletrônicas, e isso apresenta potencialidades e desafios para o ensino de história. Uma potencialidade e um desafio são, respectivamente, potencialidades, como nós podemos utilizar essas novas ferramentas. Então, o que é possível fazer com elas, mas também quais são os desafios. Então, vamos lá. A transposição das distâncias físicas e desigualdade digital, transposição das distâncias físicas pode ser uma potencialidade? Sim. A passagem do texto impresso para uma versão eletrônica faz com que estas distâncias físicas sejam transpostas, uma vez que o material, o documento, enfim, ele vai passar não mais fisicamente, mas sim de forma digital, eletronicamente. Tá bom? Então, assim, a transposição das distâncias físicas como uma potencialidade. E um desafio, desigualdade digital. Não há dúvidas de que o desenvolvimento das tecnologias digitais também proporciona um aumento da desigualdade digital. Essa desigualdade digital ficou bem clara no período da pandemia, com o ensino remoto. Aqueles alunos que não tinham condições para acessar as aulas, assistir as aulas, baixar os materiais das aulas, tiveram muita dificuldade. Isso, de fato, reflete essa desigualdade digital. Há um crescimento, a gente pode perceber isso, no número de domicílios com acesso à internet. Mas é importante a gente destacar que há uma diferença muito grande quando a gente analisa as classes sociais que são o alvo desse tipo de pesquisa. O número de residências classe C, D e E que possuem acesso à internet é desigual. E uma das principais áreas atingidas pela desigualdade de acesso à internet, por exemplo, em regiões mais afastadas dos centros urbanos, é justamente a área da educação. Essa desigualdade digital, nos subúrbios principalmente, acompanha o constante crescimento dessas regiões. Então, a gente pode dizer, sim, que é um grande desafio com esse desenvolvimento tecnológico, que se reflete aqui nesse caso, a passagem de textos impressos para versões eletrônicas, isso nos traz o desafio da desigualdade digital. Se a ideia é, por exemplo, trabalhar apenas com livros eletrônicos, a gente vai se deparar com a desigualdade digital existente. Então, isso é um desafio. Os jovens, por exemplo, não têm o mesmo acesso às redes digitais. Há uma desigualdade entre eles. Tá bom? Então, a opção correta da nona questão é a opção A. Na opção B, nós temos mercantilização dos saberes acadêmicos e extinção da autoria. Eu não vejo aqui um desafio, essa extinção da autoria como desafio exposto por Roger Chartier. Então, a gente tem que considerar também, o conteúdo se faz presente aqui. A extinção da autoria é um desafio para o ensino de história? Não vejo como desafio. A opção C, integração das diferentes culturas e dissolução da nacionalidade? Também não. Principalmente se a gente considerar esse desafio. Dissolução da nacionalidade. Não é posto aqui como desafio. A opção D, elitização dos conhecimentos científicos e vulgarização intelectual. Também não. Ok, pessoal? Então, a opção correta da nona questão é a opção B de bola. Décima questão. Único museu de Roraima é demolido após mais de uma década abandonado. A poeira, destroços, lixo e a placa, avisando que naquele espaço funcionava o Museu Integrado de Roraima. Foi o que sobrou do único espaço onde eram conservadas as relíquias da história roraimense. O prédio, antes localizado no Parque Anauá, zona leste de Boa Vista, foi demolido pelo governo após 12 anos de abandono. O pesquisador em visualidades amazônicas e professor doutor em história social Maurício Zoen frisa que a demolição do museu simboliza o abandono de Roraima por suas próprias raízes. Há 11 anos, Roraima é o único estado da federação que não tem nenhum museu. Se um museu representa a memória de um lugar, a memória de um povo, há 11 anos, Roraima está sem memória. O governo justifica que a demolição faz parte de um projeto de modernização Parque Anauá, com novo espaço para o funcionamento do museu e a exposição de suas peças. A previsão é que esteja pronto na terceira fase da revitalização do parque, porém, nenhuma data foi divulgada. Na reportagem, o tratamento dispensado ao museu produz o seguinte efeito diante da memória local. Então, veja, o tratamento dispensado ao museu. Que tratamento foi esse? A gente pode perceber logo no primeiro parágrafo. Poeira, destroços, lixo, um prédio abandonado. Então, o que a gente tem aqui é um tratamento de abandono da própria memória local. Opção A, aleijamento. Aleijamento se refere a uma ação de a gente se afastar de algo, de a gente deixar para trás algo. A gente poderia pensar no seguinte, como o museu está sendo abandonado, ele está sendo deixado para trás. Não seria o espaço em si, porque há aqui a ideia da construção de um museu mais moderno. No entanto, esse museu que está lá, abandonado, traz as memórias, ele carrega memórias. Então, é como se essas memórias também estivessem sendo deixadas para trás, alijadas, silenciadas, apagadas. Essa memória local está sendo alijada pelo governo. Opção B, revisionismo. Não, não tem nada a ver com revisionismo. Opção C, apagamento. Também. Então, nós temos aqui uma relação de apagamento. Apaga-se aqui a memória das raízes de Roraima. O museu simboliza o abandono de Roraima por suas próprias raízes. Então, é o governo de Roraima que está abandonando as suas próprias raízes. Nós teremos aqui a possibilidade da marcação de dois itens, alijamento e apagamento. A banca poderia argumentar da seguinte forma, alijamento se refere a uma ação de recusa. Então, recusa-se algo, deixa-se algo para trás, mas por conta de uma recusa. Por exemplo, os negros foram alijados por muito tempo no mercado editorial. É, inclusive, um artigo bem interessante de Regiane Lopes de Oliveira e Heleno Álvares Bezerra Júnior. A escritora negra no Brasil. Memória do alijamento e inclusão no mercado editorial. Fala-se, por exemplo, do alijamento da mulher negra em espaços intelectuais brasileiros. Não é no sentido de abandono da mulher negra, mas essa ação de silenciar, fazer com que não se expresse, deixar de lado. Não é a mesma coisa de abandonar. Então, esse abandono de Roraima por suas próprias raízes pode não ser uma ação de alijamento, no sentido de querer que essas memórias não permaneçam. O objetivo não é fazer com que essas memórias não permaneçam. A questão aqui é não dar importância a isso. É apagar essas memórias. E, ao não dar importância a isso, essas memórias são apagadas. Se eu tivesse que marcar a opção aqui, numa questão como essa, eu marcaria a opção C, apagamento. No entanto, há margem para a discussão para a gente marcar a opção A. Se a gente for na questão da semântica da palavra alijamento. Então, ocorreria aqui uma discussão sobre a semântica de alijamento. O que é alijamento? Se esse abandono se configura como uma prática de alijamento da memória local. Então, cabe aqui uma discussão. Mas, se fosse marcar a opção, eu marcaria a opção C, sem descartar a possibilidade de um recurso. Então, percebam, inicialmente eu marquei a letra A e depois vi que a letra C está correta. A letra C salta mais aos olhos do que a letra A. Tanto é que, olhando aqui no gabarito, consta com uma letra C. Mas, repito aqui, cabe uma discussão sobre a semântica dessa palavra alijamento. Então, se houver algum recurso, que esse recurso recaia sobre a semântica da palavra alijamento. destacando que ela pode fazer referência, semanticamente, a essa ideia de abandono. Abandono de quê? Da memória local. Tá bom? Então, a opção correta da questão 10 é a C, está no gabarito, mas há possibilidade de recurso na opção A. Tá bom? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti